Olá galera, aqui é a Tiesca, estamos de volta com a Stardew Valley e estamos aqui na nossa fazenda com a nossa cabana aqui prontinha galera. Então é isso, olha só. Coloquei até aqui dentro já os preserves de ar que eu tinha tirado ali da rua e botei aqui. Seguinte, eu não peguei o feedback de vocês ainda em relação a localização da cabana, porque eu estou gravando esse episódio logo após o anterior, que eu contei pra vocês a novidade. Então, pro próximo episódio sim eu vou ter o feedback de vocês. E deixa eu ver aqui a cartinha, tá? Negócio da feira de Stardew Valley, né? Que é amanhã, então a gente hoje já vai separar os produtos pra levar pra feira amanhã. E seguinte, eu não peguei o feedback de vocês em relação aqui a organização das cabaninhas e tal, mas eu peguei o feedback de vocês do outro episódio em relação a uma coisa que eu achei lá na caverna da caveira, que foi o fragmento prismático aqui, prismatic shard. Eu sabia que tinha alguma coisa importante com esse cara e tinha me esquecido de pesquisar, mas por isso que eu tinha deixado ele guardado aqui. Mas vocês já me falaram, então o Pedro Cruz e o Wellington me disseram aí que isso aqui eu uso pra conseguir a melhor espada do jogo. Não é exatamente a melhor arma, porque eu pesquisei e vi que tem um martelo que dá mais dano, mas a melhor espada do jogo que dá mais dano a gente consegue com esse fragmento prismático. Então a gente vai fazer essa paradinha hoje, mas a gente precisa ir lá pro deserto e o deserto a gente só consegue ir lá às 10 horas, né? Então, né, eu vou passar aqui nos animais, fazer aquela coisa de sempre e a gente vai lá. Seguinte, galera, quando eu consegui atualizar meu jogo aqui pro save mais atual e comecei a jogar na versão correta, de vez em quando ele tá dando umas travadinhas assim, ó, ó. Deu agora, eu mandei pegar o ovo e ele deu uma travada, ficou meio que paralisado por um segundo. Isso aqui não é a queda de FPS, tá? O FPS tá bom, meu computador é bom, principalmente pra esse tipo de jogo é excelente. Então, eu não sei, é alguma coisa da atualização mesmo que tá dando problema. Então vocês não reparem aí. Ah, seguinte, muito importante também agora, dessa atualização, a gente consegue fazer a maionese do ovo do vazio. Então, legal, uma maionese aqui que vale mais aqui pra gente poder vender também. Legal, bacana. E, pô, tá faltando a maionese do ovo de dinossauro, não vale a pena, poderia valer mais, né? Podia até ter alguma coisa interessante com esse dinossauro, né? Tipo, alguma coisa realmente útil pra gente fazer com ele. Mas, né, fazer o quê? Deixa eu passar... Ai, fecha o botão. Passar nas vacas, então. Ok, 10 e 20, então. Bora. Lá, né, só deixa eu vender aqui os queijos e a maionese. Ah, tem que pegar o Prismatic Shard, obviamente, né, que eu não peguei. E bora para o deserto, galera, pegar a espada boa que vai nos ajudar agora lá na Caverna do Caveira, que tá difícil aquela Caverna da Caveira, mano. A gente precisa muito também pegar o pergaminho lá do anão pra poder comprar bombas, né? Agora a gente tem bastante dinheiro e tal comprar bombas sempre que a gente for lá pra Caverna da Caveira, senão não tem condições de ficar indo lá, se não tiver muitas bombas, assim. Porque é por causa que eu fico procurando as saídas e fica ruim de avançar, né? E como o tempo acaba, a gente tem o tempo. Então é o seguinte, você vai segurar, né, pegar o seu Prismatic Shard e eu vou segurar ele depois. Aqui, ó, tem essas três colunas aqui. Então a gente vai ficar aqui, ó, bem no meinho. Bem no meinho aqui e beleza, vamos segurar o nosso Prismatic Shard. Aguardar um pouquinho. Aí, se mexemos, voltou a se mexer um pouquinho pra ele detectar, né? Mas acho que se entrar ali com o bagulho já na mão, ele já vai, né, automático aqui. Eu quis só fazer um drama aqui. Ah! O fragmento prismático muda de forma diante de seus olhos. Este é um tremendo poder. Você achou a Espada Galáctica. Uh, galera, a Espada Galáctica. Nossa, muito bom. Tipo assim, ó, não é super melhor que a Katana de Lava, que já era boa. Aí a Katana de Lava dava no máximo 64 de dano. Essa aqui dá 80, né? Mas de 60 a 80. E ela tem velocidade maior, por isso que ela acaba se tornando boa. Mas a Katana também ajudava na defesa e tinha acerto crítico. Acho que no geral essa realmente é bem melhor, né? Mas na manhã é assim, nossa, nossa, a maior diferença, sabe? Tipo, ela não é o dobro da Katana de Lava. Nada do tipo assim. Apesar de ser uma espada nível 26. Então é isso. Temos agora a melhor espada do jogo. E é isso aí, né? Era bom dar uma testada. Deixa eu... Entrar aqui na caverna da caveira. Só pra dar uma testada, galera. Não vou avançar nem nada. Só dar uma testadinha mesmo de leve. Já que a gente tá aqui no deserto mesmo, né? Ah, logo... Tinha que começar logo com esses bagulhos chatos aqui. Que fica difícil assim, né, mano? Como é que eu vou achar o caminho aqui pra descer? Eu queria bater nos slime. Alguma coisa assim. Aí, galera, eu entrei e saí da mina de novo. E entrei num nível diferente. Então aqui, ó. Que fica melhor pra testar. É. Pelo fato dela ser rápida, ela consegue matar os moncinhos ali bem mais rápido, né? A Katana de Lava é boa. Mas aí, como ela não tem tanta velocidade... E eu também tinha que contar com um acerto crítico. Pra me ajudar a dar dano, né? Ah, nossa. Matar esses bichos com acerto é excelente. Excelente. Porque esses bichos é muito chato, mano. É muito chato. Isso é muito bom. Isso é demais. Sensacional mesmo. Tá. Vambora. Porque não tem nada aqui. Eu não vou ficar descendo. Porque eu não trouxe bomba. Não trouxe comida. Não trouxe droga nenhuma pra curar a vida. E curar a energia e tal. E... Bom. Testamos a espada. E é isso aí. Sim. Voltar. Beleza. E agora eu vou separar, então, os itens. Pra gente levar... Lá pra feira de Stardew Valley, né? Pra começar, eu tinha deixado nesse baú das flores aqui... Algumas outras flores com estrela dourada e prateada e tal. Só que com o intuito de recuperar o dinheiro aí que eu gastei pra comprar sementes de abóbora. Que olha só. Aqui onde eu tinha coletado... Ah, tem aqui um negócio perdido. Eu plantei tudo. E aí, plantei aqueles dois splinklers que eu tirei lá do... Da estufa. E peguei aquele último splinker que eu tinha comprado lá do... Do Krabs. E coloquei aqui também. E aqui onde eu tinha colhido... O inhame. Eu plantei tudo de abóbora, galera. Pra gente ter bastante abóbora pra fazer geléia e tal. E pickles, no caso. Que vale bastante, assim, né? Pra fazer aquele ajuntamento aqui no nosso baú do milhão, galera. Baú do milhão, baú do milhão. Tá ficando legal. Então eu gastei bastante grana. Então o intuito de recuperar eu vendi algumas coisas. Aí eu tava achando que o que eu precisava era da flor dessa aqui, rosa de fada. Dourada pra... Pra feira. Mas não, era a pop. E a pop eu vendi sem querer. Eu vendi pra ganhar uma grana. Inclusive eu também vendi... Alguns itens aqui que... Que tipo assim... Eu sabia que eu não ia acumular, entendeu? Tipo... Ah, óculos e coca. Eu vou acumular mais. Porque eu vou colher pickles. Eu vou fazer mais. Então vai acumular, entendeu? Aí tipo, a berinjela. A berinjela eu vendi. Porque ela dá pouquinha. Eu não vou ficar acumulando um monte de berinjela. Então eu vendi. É... E tudo mais. Mas tá. Beleza. Aí eu tenho outros itens aqui. A flor não vai fazer falta. Era só porque eu queria dar uma variada. E eu tô sentindo que eu tô andando. E o jogo tá... Como se estivesse travando, assim, cara. Não chega a travar, mas tá meio lerdo. Como se estivesse caindo o FPS. Mas não está caindo o FPS. Eu não sei o que tá acontecendo. Vou colocar aqui temporaneamente esse baú. A gente vai separar os itens então pra feira. Seguinte. O que a gente sabe que a abóbora, né? Com estrela dourada ou prateada. Vale seis pontos. Eu vou levar de estrela... Dourada mesmo. Vou levar as duas. Nós precisamos de nove itens. Então duas abóboras. Aí eu posso levar... Um... Óleo de trufa. Cadê? Ah, tá aqui o óleo de trufa. Aqui tem o óleo de trufa. Aí também pode levar um tecido. Queria fazer um negócio bem variadinho, né? Um óleo de trufa. Um tecido. Aí a pop eu não vou ter mais, né? Porque eu vendi. Aí a gente pode pegar... Também... Um melão com estrela dourada. Que... Que vale seis... Seis pontos, né? Eu expliquei bem certinho o negócio de pontos. Da primeira vez que a gente passou pela feira, né galera? Então... Se alguém ficar com dúvida. Dá uma olhada lá naquele vídeo. Que eu expliquei bem certinho. Né? A playlist tá aí na descrição. Então... Né? E tudo mais. Aí pode ser uma star fruit. Pode ser qualquer uma delas. Mas eu vou levar uma estrela dourada mesmo. Porque... Tô botando tudo no... No keg e não faz diferença. Então botamos um, dois, três, quatro, cinco, seis itens. Faltam três itens. Eu vou levar um diamante mesmo, né? Que o diamante é bom. Vale seis pontos. E vocês já sabem. Aí eu poderia levar... Ah! Um queijo. Um queijo... Com estrela aqui, ó. Pá! Queijo com estrela. Na verdade, pra ganhar a gente não precisa levar todos os itens de seis pontos, né? Mas eu vou levar... Vou levar, né? Porque eu posso... Que é uma sustentação, né galera? Uma sustentação aqui... Das paradinhas. E, galera, pra dar mais uma variada aqui... O último item eu queria que fosse uma comida. E uma comida que dá seis pontos é a torta de Rui Barba. E nós aprendemos lá no vídeo passado, lá que veio um monte de receita uma atrás da outra. A gente pegou a torta de Rui Barba, se eu não me engano. Foi naquele dia. Então eu tô pensando em fazer. Eu tenho o Rui Barba aqui, ó. Eu vou botar ali no... Na geladeira. E vamos dar um jeito nessa parada. Olá! Olá! Ver a família é muito legal, mas meio que deprime a gente. Tipo, as nossas vidas são totalmente separadas agora. E tudo parece mais formal do que deveria. Não, não gostei desse seu papinho ainda. Tá, beleza. A torta de Rui Barba. Cadê a torta de Rui Barba? Ah, aqui, ó. A torta de Rui Barba. Então a gente precisa de Rui Barba, farinha de trigo e açúcar. É mó facinho. Lembrando que tem pra vender lá no PR, lá as coisas tipo açúcar, farinha de trigo, vinagre. Agora a farinha tem como a gente fazer, né? O óleo eu tava fazendo, tudo mais. Então, beleza. Agora a gente pode fazer. Aí, sã! Sai daí, meu filho. Torta de Rui Barba. Beleza. Então eu vou levar uma torta de Rui Barba pra feira. Então, eu acho que tá bem variado, né? A gente tem itens de plantação, né? Tipo, os carambola, melão e abóboras. Tipo, os itens estrelinha. Exemplificando o quão boa a nossa plantação é. Temos produtos de origem animal da mais alta qualidade também. Óleo de trufa e o queijo. O tecido também, que vem a lã dos animais. E temos aqui uma comidinha caseira que a gente fez, demonstrando nossas habilidades culinárias. E um diamante pra simbolizar toda a parte de mineração aí. Que também a gente tá super bem, né? Aí, ó, habilidade. Habilidade de mineração aqui. Cultivo e coleta 10, galera. Só falta pesca. Por isso que eu não tô mandando nenhum peixe. Porque o peixe tá difícil o negócio, né? Mas falta só um peixe pra mim completar o bando. Mas eu preciso ainda pescar bastante pra poder subir esses dois níveis que faltam aqui. No inverno, no inverno, galera. Vou ter que ficar pescando muito, muito. Pra completar esses dois níveis que faltam aqui. Antes da avaliação do meu avô, né? Porque eu quero tá tudo com... Tudo level 10. Bom, então é isso. Acho que temos todos os itens, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos todos os itens. Perfeito. Estou bastante satisfeita. Pena que eu vendi a minha flor, porque eu queria levar... Uma flor. Provavelmente eu não ia levar abóbora. Uma... Não ia levar duas abóboras, no caso. Eu ia levar a flor. Teria o cogumelo pra levar, mas eu fiquei sem o... O chanterelle dourado. Eu me esqueci e vendi. E o roxo, o cogumelo roxo. Que teria que ser pelo menos estrela parteada, eu acho. Eu não consegui mais com estrela. Então, é indo com a flor. Teria o elixir da vida pra fazer também. Que pode levar. E tem outras coisas que... Acho que o rubi. Mas eu não quero levar rubi. Então eu vou levar duas abóboras mesmo. Porque... Tô plantando tanta abóbora aqui que é mais justo, né? Impossível eu levar abóbora. E também é o mês do... Do Halloween, né? Do Halloween aqui. Do Eve lá. Esqueci o nome do festival. Dos espíritos. Então seria o Halloween daqui. Ah, faltou na estufa. Eu acho que deve ter coisa lá pra coletar. Um morango, alguma coisa. O cachorro tá bem doido. Deixa eu fazer um carinho nele. Coitado. Aí, tá. Beleza. Então aqui na estufa... Ô, louco, mano! Nasceu aqui as frutas raras. Caraca, essas frutas vão dar muito dinheiro. Pena que eu não consegui comprar mais semente. Eu fui ontem lá no carrinho e não consegui semente. Na sexta-feira eu esqueci de ir no carrinho. Aí não consegui, mas... Cara, isso aqui dá muito, tá? Mais de 4 mil de gold. Caraca, caraca. Ó, já tinha uma aqui, mas... Ah, veio duas com estrela dourada. Caraca! Ótimo, excelente. Isso aqui vai dar uma grana do caramba pra gente. Ótimo, ótimo, ótimo. Excelente mesmo. Excelente, excelente. Eu tinha visto aqui... Uma... Uma uva perdida aqui também. Coletar... Olha, aqui tem coisa pra coletar, eu não vi. O que é isso aqui? Couve chinesa. Couve chinesa. Então tá. Vou guardar aqui alguns desses repolhos. Tem algum guardado? Tem, tem algum guardado. Então vou guardar esses aqui e o resto eu vou vender com estrelas, né? Vender. Vender. O óleo de trufa a gente guarda pro juntamento aqui. E o resto a gente guarda também. Ah, galera. Cara, eu tenho que começar a usar esses negócios aqui, aproveitar que eu tô com bastante madeira e começar a fazer bastante carvão de novo. Porque eu quero... Vocês viram ali que dentro da cabana, do shed, tem um monte de espaço. Então eu quero demais fazer mais um monte de arroz de conserva. Aí nós vamos detonar aqueles oxicoco e aqueles mirtilos, mano. Vai virar tudo geléia, muito louca, pra ir pro nosso baú do milhão, tá ligado? Então tá, eu vou aproveitar e pegar mais umas baterias, né? Pra gente poder transformar em carvão da hora. E voltamos no próximo dia pra feira, galera. Até daqui a pouco. Então, gente. Começou já a feira, eu já passei aqui nos animaizinhos. Eu só vou guardar umas coisas aqui, botar umas paradas pra vender e a gente vai lá, né? Então, aqui os queijos, a maionese, bora pra vender. Os mirtilos aqui a gente guarda. Esse negócio dourado a gente guarda. Só pegar nossos itens aqui e... E bora para a feira. Aqui, a galera não tinha reparado na outra carta, mas agora quando avisou que começou, tá traduzido. Como é que é que tá a feira? É... Star do Vale, no caso Vale do Orvalho. Acho que ficou assim que ficou, tá? Ó, beleza. Então, chegamos aqui na feira. Nós temos zero estrelinhas. É... Deixa eu ver aqui o que que tem. Tem o espantalho raros. Que é o que eu quero, né? Pra gente completar a nossa coleção. Não sei quantos faltam pra nós, mas acho que a gente já pegou quase todos. Deixa eu ver aqui se dá pra ganhar um dinheiro. Aí... Douradinho. É assim que eu gosto de ver. Ah, só ganha uma estrela. Que pobreza. Mano do céu. Ai, ai. Tá, beleza. Antes... Eu vou colocar as coisas aqui, então, já. É... Seguinte. Vou colocar aqui a abóbora. É... O melão. A nossa extra fruta no meio. Aqui o diamante. A comidinha. Aí... Ok. Então, tá. Olha só. Como tá variado e bonito. A nossa barraquinha aqui, né? Tá. Olha só. Tá bacana. Eu não sei o que que coisa tá fazendo aqui, né? Mas, beleza. É o orvalho. O festival do orvalho mesmo. Que eles chamam. Então, tá. Eu vou passar aqui, então. Cumprimentando toda a galera. What the fuck? Essa área aqui não me lembro de ter da outra vez. Ou eu não fui. Ué. O que que é isso aqui? Olha. Uma máquina de hambúrguer. Que da hora. Mas não pergunta, né? Se eu quero comprar mesmo o bagulho aí. Fica gastando. É de grátis. Ou desconta dinheiro. Deixa eu ver. Ah, é de grátis, mano. É de grátis. Da hora. É de grátis. Ó. Feira vale do orvalho. Beleza. Ok, galera. Eu não sei se... Aqui nessa barraquinha da pesca. Eu continuaria... É... Com as minhas habilidades melhoradas, né? Em relação ao que eu tenho... Que eu tinha antes. Acho que não, né? Porque a varinha ali é uma varinha trouxa mesmo. Mas tá. Vou tentar pegar aqui uns peixes. Tá. Fiz 119 de pontuação. Seis peixes pescados. Perdi dois peixes perfeitos. Porque... 180 fichas. Tá. De repente eu pesco... Mais algumas pra completar o dinheiro. Pra comprar o chapéu lá. Porque eu não vou fazer a roleta, galera. Eu não vou me arriscar perder. Né? Foi muito risco da outra vez. Mas já que eu já ganhei, deixa quieto. Já consegui comprar meu start drop. Tá tranquilo. Tá favorável. Então tá, né? Vamos falar com o prefeito. E seguir tocando ficha aqui no negócio. Você já terminou de preparar a exposição? Sim. Bora então. Deu? Vai, meu filho. Anda logo. Anda logo. Tá. A exposição do seu sítio foi avaliada. Converse novamente com o prefeito Lewis para saber o resultado. Vai lá, meu filho. Parabéns! Você ganhou o primeiro prêmio e uma nota 102. Se eu não me engano, da outra vez foi 96 que eu tinha tirado, galera. Então agora nós ganhamos mais pontos dos outros itens. Sei lá. Algum item que eu não tinha colocado que não era 6. Seu prêmio são mil fichas de estrela. Utilize-as com sabedoria. E não se esqueça de limpar a caixa de exibição do seu sítio. Legal. Ah, é. Eu tenho que pegar meus itens. Não se esqueçam de pegar os itens de vocês, né? Porque dá pra vender eles. Ganhar dinheiro, mano. Ganhar dinheiro. Então vamos aqui na loja. Meu travada louca do capeta. Sim, eu vou comprar o espantalho. Então como eu falei pra vocês que... Eu quero completar a coleção. E falta um pouquinho de dinheiro pra mim completar o chapéu. Então eu vou pescar mais uma vez aqui. E a gente consegue o... O coisa, né? Beleza. 127 pontos agora. Então vamos ver. 186 fichas. Eu acho que era o suficiente. É o suficiente. Pra conseguir comprar o chapéu. O chapéu, chapéu, chapéu. Ye, 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 ye. A gente vai comprar aqui sim. Comprar o chapéu, galera. Ha! Vamos botar aqui o chapéuzinho. Opa, chapéuzinho, chapéuzinho. Ah! Da hora, mas acho que eu prefiro meu... Meu chapéu de marinheira. Deixa eu ver. É, minha cabeça parece mais, ó. Com o meu chapéu de marinheira. Ele fica escondendo a minha cabeça, mano. Então tá, né? É isso então, galera. Acho que deu dessa feira. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui com o Lewis. Não. Bom, bem, não ganhei. Mas ainda assim foi satisfatório compartilhar todo o meu trabalho duro. É, depois que eu cheguei nessa cidade... Não tem pra mais ninguém, mano. Aqui é ostentação. E vamos embora. A feira do Vário do Orvalho vai terminar, assim. E é isso aí, galera. Então, conseguimos mais uma vez ganhar o primeiro lugar na feira. É só sucesso, só sucesso. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, conseguimos, então, a melhor espada do jogo. Sensacional. E, bora pra frente. Possivelmente, agora já vou mandar fazer mais alguma construção. Fazer alguma modificação. Dependendo do que vocês me darem de feedback em relação à cabana e tudo mais, né. E também, completar o dinheirinho aqui pra gente poder fazer o upgrade da casa que virá logo a seguir. Então é isso. Não se esqueçam de deixar o like pra apoiar a série se tiveram e curtiram. Um abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.